E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí, bom dia! Tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu quero falar sobre um pouco do Japão também, mas primeiramente o assunto principal é que esses videogames que estão vindo agora, praticamente, esses videogames, o PS5, o Xbox, o segundo, da segunda geração do Xbox, não vai ter mais DVD nem disco, vai ter agora só pela internet, com HD externo, ou seja, não vai ter mais mídia, não vai ter mais mídia, não vai. Então, bom, eu não sei a opinião de cada um, se você quiser ter um PS5 vai, mas olha, é questão que só vai ter só jogo na internet, a Sony e a Microsoft decidiram e suspender a mídia digital e sim só tudo agora pela internet, tudo agora pela internet, todos os jogos. E você também pode comprar pelo videogame seus jogos. E eu falei assim, cara, isso vai dar um problema, vai dar um problema, mas enfim, são eles que sabem, né? Bem, essa é uma informação que eles deram, né, entre eles. Como é que você está sabendo disso? Desculpa, meu amigo, olha, eu não quero me gabar, mas eu, quando o assunto é videogame, eu vou pesquisar, eu não largo o osso, não. Então, eu estou te passando essa informação. Segundo, no Japão, eu já falei isso no YouTube, mas agora estou falando qual é uma imagem melhor, que eu com certeza consegui gravar um aplicativo 4K no celular e você está vendo que a imagem está boa, consegui. E, assim, os japoneses, homens, estão praticamente excluindo as japonesas, estão deixando de lado. Por quê? Porque, assim, sabe aquelas máquinas, você pode pesquisar aí depois desse vídeo que eu estou falando, sabe aquelas máquinas de anime? É como se fosse um personagem virtual, ourograma, ourograma. E aí, o que os japoneses homens, a maioria deles, estão fazendo? Estão comprando essa máquina, estão escolhendo a personagem de anime pelo aplicativo, põem na máquina, né, põe na máquina e a personagem aparece. E tem um japonês que casou com o orograma na Hatsunimi, com a cantora japonesa lá do Japão, que é virtualmente. Ela é famosa pra caramba lá, até hoje. Então, cara, e as mulheres japonesas, as mulheres japonesas, estão ficando de fora, assim, homem não quer saber de mulher. Os homens agora, dessa nova geração e das mais antigas, que não tem esposa, né, estão comprando esse orograma porque disseram que as japonesas não estão dando valor pra, infelizmente, casamento. E casamento é sério. Não é bobeira. Então, cara, infelizmente, as mulheres de lá, a maioria delas, infelizmente, vão ficar sozinhas porque a maioria dos homens lá, né, não querem saber de mulher e sim de orograma de anime japonês. É complicado, isso é pesado. Como é que você tá sabendo disso? YouTube, cara, eu sou informado, desculpa, eu vi esse vídeo. Você pode pesquisar. Japonês que casou com o orograma na Hatsunimi. Vai aparecer, o primeiro vídeo que aparecer, você veja. Você vai ver, você vai ver o que eu tô falando. Entendeu? Aí fala assim, ah, é mentira, eu não tô acreditando em você. Aí, meu irmão, desculpa eu falar isso, eu te peço perdão. Aí o problema não é meu. É você mesmo que tá julgando a minha pessoa, não sou eu. Então, é isso aí. Um abraço, valeu e fui.